Não posso tocar trompete, não? Max, ô Max, posso tocar? O que que é que tá pegando? Não pode tocar, Max? Ô, já deu, né? Não posso mais tocar, então. Max, eu falo com você. Não posso tocar, então. Não? O que que acontece? Não pode tocar? Não? Não pode? Só um pouquinho. Vou tocar um pouquinho, tá bom? Tá de brincadeira comigo, né? Pode tocar um pouquinho? Ah, você tá me zoando. Vou botar você pra fora, hein? Ouviu, né? Vou soprar, hein? Já deu, né? Hein? Palhaçada, hein? Não posso estudar, então. Mais um pouquinho. Ah, não acredito. Max, já deu, hein? Vai pra lá, então. Vai embora. Vai embora. Não quer deixar tocar, vai embora. Tchau. Pode ir. Vai embora. Vai embora. Max. Vem cá, Max. Pronto, parei. Tá bom? Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Mais um beijinho. Mais um beijinho. Mais um beijinho. Dá um beijinho aqui. Um beijinho. Hum, pô. Pô, tá aí, tá? Pô, tá aí, tá? Pô, tá aí. Tá aí. Isso, mostra pra você. Deita agora. Deita, deita, deita pra mostrar pra você educar. Deita. Deita aí, rapaz. Vamos. Deita logo. Aí. Ah, só ajeitou a bunda. É pra deitar, rapaz. Deita aí. Pronto, já parei de tocar. Muito bonzinho você. Você é muito bonitinho. Dá uma vida no papai. Bonitão, né? É isso aí, Max. E aí E aí E aí